Ogros Geralmente existe uma build mais Mais meta, digamos assim Mas todo jogador muda Uma skillzinha ou outra, um ponto ou outro Conforme deseja E aqui nós temos o Max Roll Pra Diablo 2, Diablo 3, Immortal e Lost Ark E aqui você vem em Build Guides Tá bom? Por exemplo, eu não jogo de Deathblade Eu não sei nada de Deathblade Eu venho aqui em Assassino, Deathblade E aí você tem builds pra PvP, Raid, Leveling Cubo e Caos Dungeon Geralmente Cubo e Caos Dungeon Uma build só Assim como tá aqui, Caos Dungeon Cube Leveling, eles te recomendam Geralmente um conjunto de skills Que tem, como se diz, mais limpeza em área Cooldowns reduzidos PvP e também Raid Vamos ver aqui uma build Raid, por exemplo Tá bom? E aí você tem as duas engravings Surge Deathblade e Remaining Energy Deathblade Você clica aqui no guia e você vai ver Que é o engraving de Surge Que é o engraving de classe Então é isso Todo personagem tem duas especializações Vamos dizer assim De acordo com o uso das suas ultimates Então aqui eles mostram O engraving, né? O Master of Ambush As skills que você usa A ultimate que você usa E o mais legal é que aqui tem a build com 410 pontos Só que Quando você chega no level 50 Você não chega com 410 pontos Você chega com bem menos Então você pode reduzir aqui A quantidade de pontos E veja que a build vai se ajustando Então com 248 você chega no 50 Você tem 250 pontos Você pega essa build aqui Com 7, 6, 10, 10, 4, 7, 10, 10, entendeu? E depois você vai ajustando conforme os pontos vão chegando pra você Muito legal Então você tem as builds aqui As skills e os pontos É claro que você pode adaptar Mas o principal A descrição das skills, né? Ah, Hugo, às vezes é um pouco complicado Porque eu não sei inglês Você pode traduzir no Google Translator Não perde muito do significado Do valor E você ainda tem a sua informação Rotações de skill Dicas pra runas, né? Caso você queira aí, ó Rage Quick Recharge Gale Wind, né? Diminuição de cooldown Enfim Prioridade de status, ó Specialization in crit Então tem todos os aspectos pra você considerar Na hora de você levar a cabo A escolha Pra suas engravings Pra sua Pros seus status Pra sua build, né? Então é isso Eu queria deixar com vocês essa dica Porque me perguntam demais Me perguntam muito, muito, muito Cara Me passa uma build Onde é que eu vejo habilidades e tal? Max Roll Tem builds bases Muito legais, né? Se você quiser Seguir a fundo Beleza Se você não quiser seguir a fundo Você usa Uma outra skill Fala assim Pô, grão Eu não gosto de windcut Eu gosto de outra habilidade Coloca no lugar Use Seja Feliz Beleza? Essa é a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri